A psoríase é uma doença autoimune que se restringe às células dermatológicas, ou seja, à pele. As crises da doença, períodos em que se formam mais lesões, estão relacionados a gatilhos como o estresse, baixa imunidade do organismo devido a outras infecções, uso de certas medicações e, até mesmo, banhos muito quentes. Assim como o lúpus, a psoríase também pode ser categorizada em diferentes tipos, que variam principalmente em relação às partes do corpo atingidas. Psoríase vulgar. Psoríase palmoplantar. Psoríase unguial. Psoríase invertida. Psoríase eritrodérmica. Psoríase artropática. Sintomas. O nível das lesões cutâneas causadas pela psoríase variam de pessoa para pessoa e de acordo, também, com o grau de evolução da doença. Enquanto nos casos mais leves pode haver apenas um leve desconforto, os mais graves podem ser bastante dolorosos. Os sintomas podem ser, pele bastante ressecada, por vezes rachada e com sangramentos, manchas vermelhas com escamas esbranquiçadas, coceira, dor, unhas grossas e amareladas e, até mesmo, dor e rigidez nas articulações, nos casos da psoríase artropática. Diagnóstico. O diagnóstico de psoríase é feito, principalmente, por meio do exame clínico. Em alguns casos, pode ser requisitada uma biópsia da pele. Tratamentos. A psoríase não tem cura, mas, se tratada da maneira adequada, pode ter seus sintomas bastante controlados e reduzidos. Os tratamentos são individualizados e variam de acordo com a evolução da doença e as respostas do organismo do paciente. Em geral, proteger a pele da exposição solar, mantê-la hidratada e utilizar medicamentos tópicos sobre as lesões quando elas aparecem já são formas bastante satisfatórias de controlar o quadro clínico. Em casos mais graves, protocolos medicamentosos, tanto orais quanto injetáveis, podem ser recomendados pelos médicos, assim como sessões de fototerapia. Com essa exposição, o legal que você não toma. Pode serرتante. Com vocês... Obrigado.